100 dias no Terraria, mas usando a classe Pescador. Será que é possível zerar o Terraria usando o máximo possível só de coisas de Pescador, rapaziada? É o que a gente vai descobrir agora. E lembrando que esse tipo de vídeo demora muito pra fazer, e se você gosta e quer mais, deixa o likezinho aí pra me apoiar. Vamos bater a meta de 15 mil likes e bora pro vídeo. Então bora lá criar o nosso personagenzinho aqui, estilo Chuchuco de sempre, mano. Depois de criar ele aqui eu tava pensando em um nome pra ele, e mano, o único que veio aqui na mente foi Promptiscador. E o nome do mundo aqui, fi, Pesqueiro. Coloquei aqui no Master Mode Zada e bora dedalhe. Iniciamos aqui com o nosso kitzinho de melee e um cristalzinho de vida. Iniciei aqui coletando algumas madeiras. E depois de coletar as madeiras aqui já fui pra esquerda. Aqui na esquerda já tinha um deserto aqui, ó, apelei os cactos. E no finalzinho do deserto aqui, deu pra gente fazer uma armadura inteira de cacto, que vai dar pra gente aqueles incríveis 3 de defesas no Master Mode. E um pouquinho mais pra esquerda aqui, chegamos aqui na Jungle. Lutei esse baú aqui que tinha uma guarda-chuva, que já vai ajudar a gente a não levar dano de queda. Mais pra frente aqui nesse outro baú tinha um Boomerang. E mais pra esquerda chegamos na Árvore Zona. Arrebentei aqui e fui entrando aqui pra lutear. E nesse primeiro baú aqui da Árvore Zona aqui já tinha um Eglit. Vim luteando os outros aqui e achei um banquinho aqui também pra ajudar a gente. Achei o bioma de oceano, mano. Graças a Deus aqui o pescador já tava aqui, velho. Era o que a gente tava procurando aqui, o pescador. Ele vai ser o nosso melhor amigo aqui nesses 100 dias. A gente vai pegando as quests aqui com ele. E ele vai aqui nos dando recompensas aqui após completar as quests aqui que ele pede pra gente pescar os peixes específicos dele. Mas por agora eu ainda não tenho nenhuma vara de pescar. E também não tenho a pulsar pra pegar as iscas. Então eu voltei pro spawn pra poder fazer as casas aqui pros NPCs. E eles irem aparecendo aí e eu poder comprar a pulsar, mano. Depois de um tempo aqui, os NPCs já começaram a aparecer. E o manito aqui que vende a pulsar também apareceu. Então eu já comprei aqui. Meti 24 pratas aqui no bolso do véio e já comprei aqui. E como essa noite aqui era uma noite chuvosa, foi perfeito pra mim poder pegar as iscas aqui com a pulsar. O único problema é que tava aparecendo um monte de mob aqui e eu tava sucumbindo. Mas no final, até que eu consegui uma boa quantidade de iscas aqui até o amanhecer. E de manhãzinha aqui na bigorna já fiz a vara de pescar reforçada. Com seus incríveis 15% de poder de pescaria, cara. E vindo aqui no pescador, já iniciamos aqui a nossa jornada pescatoriana. O primeiro peixe que ele pediu aqui foi um peixe-areia, que é capturado na superfície e no subterrâneo. Então simbora. Eu vim aqui nesse lugarzinho aqui na superfície aqui onde eu tinha esse laguinho pra tentar pegar ele. Fiquei um bom tempo aqui tentando pescar ele, mas infelizmente eu não consegui. Então eu decidi vir aqui pro spawn e cavar um buraco aqui pra baixo. Pra tentar pescar ele aqui no subterrâneo e ver se eu dava sorte no subterrâneo. Achei esse laguinho aqui no subterrâneo e foi aqui que eu fiquei por enquanto tentando pegar ele. E não veio de novo, mano. Então eu decidi voltar pro spawn e falar com ele de novo. E a missão já tinha mudado pra outro peixe. E dessa vez ele tava querendo aqui o peixe-vudu do guia, que só é capturado nas cavernas. Eu voltei naquele laguinho aqui de novo aqui pra tentar pegar ele. Fiquei um bom tempinho de novo e não consegui, mano. Mas pelo menos eu consegui aqui alguns caixotes. E os caixotes aqui vão ser nossos parças também aqui nessa jornada. Porque os caixotes vão nos dar muitos drops aí, minérios e um monte de coisa que vai nos ajudar aí a gente a ficar forte nessa jornada. Eu voltei pra ver se a quest tinha mudado, mas ainda continuava o mesmo peixe. Então eu larguei de mão aqui e vim dar uma luteada aqui mais pra baixo aqui da caverna. Ver se achava útil aqui pra baixo. Nesse baú eu achei a bota de arms bom demais, mano. Já vai ajudar bastante a gente, essa botinha. E cavando mais pra baixo eu achei essa caverna aqui com esse laguinho que foi o Dream, mano. Consegui finalmente pegar o peixe-vudu do guia. Eu vim entregar a quest pra ele e blau, mano. Primeira questzinha do NPC feita. Ele deu pra gente um anzol pra peixes e deu também um fish coin, mano. Cada vez que a gente completa uma questzinha com ele, ele vai nos dar esses fish coins aí. Que vai dar pra gente comprar algumas coisinhas de pescador aqui mais pra frente com essas moedinhas. Então já bora pra próxima quest dele, que era esse peixe-escorpião que ele tava pedindo. E ele só é pego no deserto. Tava lotado de bicho aqui querendo me ceifar, mano. Mas pelo menos eu consegui aqui um caixote dourado e um tempinho pescando. Eu consegui alguns lagostins e também peguei o peixe-escorpião aqui da quest que ele tava querendo. E quando eu vim completar a quest, o mardido do NPC já tinha trocado a quest, velho. Então eu perdi tempo e pesquei à toa o peixe que ele tava querendo. Mas eu guardei ele no baú. Mais pra frente ele pode pedir de novo uma quest com esse mesmo peixe. Então eu deixei ele guardadinho aí. E o próximo peixe da quest que ele tava querendo era a pescada dos lagos das ilhas do Selma. Os lagos celestes. Luteando essa casinha aqui eu achei um balãozinho aqui e algumas coisinhas. Parti pra próxima casa aqui, celeste. Achei uma fúria das estrelas, graças a Deus. Achei essa fúria das estrelas aqui que vai ajudar bastante a gente aqui a estourar os mobs. E vindo pra terceira casa aqui, achei uma ferradura que agora sim a gente tem algo bom pra não tomar dano de queda. Eu nem tava usando guardar chuva direito. E nessa parte de uma quest de agora eu vim pescar um peixe aqui na jungle. Já vim aqui pra cá nesse laguinho aqui da jungle que eu achei. E fiz essa proteçãozinha aqui de madeira porque os bichos ficavam incomodando aqui. E fiquei um bom tempinho aqui pescando. Depois de um tempinho aqui pescando eu consegui o peixe e voltei pro spawn e completei a quest. E o próximo peixe é só no deserto de novo. E agora temos dois fichicões também. E aqui tá os itens que podemos comprar aqui com os fichicões. E a minha meta era juntar sete fichicões pra poder comprar esse brinco do pescador aqui. Eu vim pro deserto pegar o peixe da quest e consegui uns caixotezinhos aqui pescando. E logo em seguida já consegui o peixe, mano. Voltando pro NPC e completando a quest de novo, ele nos deu uma cenoura albina. E ela é nada mais nada menos que essa montariazinha aí de coelho aí, velho. Que é bem daorinha, mas na minha opinião ela tá precisando de um remakezinho visual, mano. Não tá não? O que vocês acham aí? E pega na próxima quest de peixe que ele foi capturado na tundra, o bioma de gelo. Tentei nesse laguinho aqui no gelo aqui, mas não foi. Depois eu vim pra esse outro laguinho aqui. Pesquei até o amanhecer nesse dia e não consegui também, mano. Tava bem difícil aqui esse peixe da tundra. Voltei pro spawn e o NPC já tinha mudado de peixe. O que ele queria agora era um peixe joia, que só é capturado no submundo ou nas cavernas. Antes de ir lá pegar, eu deixei aqui algumas coisinhas aqui no baú. Abri uns caixotes aqui pra pegar os minérios e ainda consegui um itemzinho aqui, ó. Muito bom, o tsunami na garrafa que permite a gente dar pulos duplos. Vim pra nossa cavernosa aqui tentar a sorte aqui de pegar esse peixe joia. E voa lá, mano. Conseguimos aqui de boinha ele. Voltando e completando a quest, o pescador nos deu um fio de pesca de alto desempenho, que faz com que os fios da vara nunca quebrem durante a pesca. Então bora pro próximo peixe. O peixe de Cthulhu. Que só é pego nos lagos celestes ou na superfície. E como esse peixe aqui ia ser meio complicadinho a gente pegar por agora, eu aproveitei essa noitezinha chuvosa aqui de novo pra ir pegando mais iscas. E fiquei pegando até ficar de dia e resetar a quest aqui do pescador de novo. E já de dia, falando com o pescador, ele já tinha resetado a quest e agora ele tava pedindo um peixe osso. E ele é pego no subbundo ou nas cavernas. Vim mais uma vez aqui na nossa cavernosa que dá sorte e plofi, essa cavernosa que tá dando muito sorte. Completamos a quest e ele nos deu aqui o chapéu de pescador que dá um de defesa. Mas o importante, mano, é que ele aumenta o poder da pescaria, cara. Então a gente vai precisar da armadura completa aqui do pescador pra quando a gente for pescar, usar ela e vir coisas muito boas aqui pescando, mano. Como cachotes e as paradas tudo, tá ligado? E já bora pro próximo peixe aqui, o peixe escaravelho que só é pego no deserto. Rapidão também, já conseguimos aqui. Completamos e já bora pro próximo. O próximo só é capturado no subterrâneo do bioma de gelo. E até agora eu não tinha nenhum laguinho específico aqui no subterrâneo do bioma de gelo. Então eu vim aqui cavando pra baixo aqui no gelo pra tentar achar um laguinho aqui. Achei esse laguinho aqui, que no fundo aqui a gente tinha um cristalzinho de vida. Mas ele tava meio pai ainda, mano, pra pescar. Então eu dei uma planificadinha nele aqui, deixei ele quadradinho. Completei o laguinho aqui com um balde de água. E pescando o Rapidola aqui, eu já consegui o peixe que tava pedindo. E quando eu vim entregar aqui de novo, mano, o miserável já tava... Já tinha trocado de quest de novo, cara. Então o que restou foi guardar ele e esperar ele pedir de novo esse peixe. E vindo pro próximo, ele queria aqui outro de gelo. Mano, o cara tá viciado em peixe de gelo. E eu peguei o Rapidola aqui vindo pro gelo aqui na tumbra e já completei a quest. Vim pro próximo peixe que ele tava pedindo, o peixe morcego. Peguei, já dei pra ele, já completei a quest. E com isso, eu já tinha oito fish coins aqui que precisava pra comprar o brinco do pescador, mano. Então eu comprei aqui o brinco pra poder aumentar mais ainda o nosso poder de pesca. E já usei ele também. E ele pediu aqui mais um peixe da tumbra, mano. Peguei aqui o peixe da tumbra Rapidola, completei. E depois pedi um peixe iron. Vim aqui pra cavernosa, peguei rapidão o peixe iron, completando aqui. Ele nos deu o peitoral de pescador, filho. Que eu já usei também, simbora já temos duas partes aqui do set de pescador. Depois eu vim pra tumbra, pra mais um peixe aqui. Completei de novo. Ele pediu outro peixe iron. E o próximo peixe que ele tava pedindo aqui era um atum abelha. E completando esse, o próximo ele pediu um peixe que era o atum abelha. Que só é pescado no mel, mano. E eu também não tinha nenhum laguinho aqui no mel pra poder pescar. Então eu tive que partir aqui pra jungle, Rapidola. E cavando aqui, pra baixo aqui na jungle, no mesmo buraco aqui que eu usei pra pescar ali o peixe. Já cavei aqui pra baixo nesse mesmo lugarzinho. E mano, e deu em cima logo de uma colmeia, cara. Foi muita sorte. Então tudo que eu tinha que fazer aqui era tomar cuidado pra não acordar a abelha rainha ali. E acabar invocando ela. E também passar o mel de um lado pro outro. E a gente poder completar o laguinho ali do lado. E assim a gente conseguiria pescar suave ali. E como eu fiquei um bom tempo aqui pra fazer isso, eu já tinha virado o dia aqui no jogo. E eu imaginei que o NPC já tinha trocado de quest. Então eu voltei pro spawn e foi isso mesmo, mano. Ele já tava pedindo outro peixe. Agora era o peixe dinamite aqui. E só é pego na superfície. Eu também não tinha um laguinho aqui na superfície. Pra pescar rapidão. Então eu resolvi fazer aqui no spawn mesmo, mano. Vem do lado de um spawn. Veio o buracola aqui. Taquei água. E virei a noite pescando aqui. Consegui o peixe coelho. Que já era de outra quest que ele tava pedindo. Consegui até um cachote dourado aqui também. E completando essa quest aqui dele. Ele nos deu aqui pra gente. Uma armadura decorativa de sereia, moleque. Mano, eu já usei, obviamente, tudo que tá relacionado a peixe aqui eu tô usando, fi. E bora pro próximo peixe aqui, mano. Sem parar. E o próximo aqui é no deserto. O peixe escaravelho. Completando a quest aqui. O cara pediu o peixe mais absurdo de todos, filho. Olha isso aqui, mano. Peixe infernal demoníaco, mano. Que que é isso, cara? Mano, quem inventou o nome desse peixe aqui, cara? Olha essa aberração, mano. E bom, mano, a sorte é que ele é pego aqui nas cavernas e não no submundo. Pra ter esse nome aí, tá ligado? E peguei de boa ele aqui, completei a quest. E fiquei completando mais quests aqui rapidão, mano. Speedrunzada de pescaria. E completando essa quest, a gente tem agora a armadura completa de pescador. Sendo assim, a gente tem um bom poder de pescaria aqui quando a gente for pescar usando a armadura. E bora continuar aqui os trabalhos, mano. Ele pediu o peixe pinguim. Já peguei e entreguei aqui rapidão. E o próximo era o peixe lá do mel, mano. Então já bora testar aqui o nosso laguinho, o que a gente fez aqui no mel. E testar, mano. E aqui, ó. 100% funcional, filho. Aprovado o nosso laguinho aqui no mel. Ficou bom demais. E eu fiquei completando aqui várias quests aqui pescando até chegar na de número 24. Onde eu ganhei um balde aqui grandão, sem fundo. E esse vaso aí de plantas aí dripado, mano. Coloquei aqui no spawnzinho e dá-lhe. Nessa quest, ele pediu pra gente ir pescar lá nos lagos celestes. Eu resolvi vir aqui dessa vez. Porque eu sempre ficava com preguiça quando ele pedia essa quest. Mas foi bem de boinha aqui. Eu criei um monte de plataforma aqui até chegar no céu. E blau, mano. Pesquei aqui de boa. E continuei fazendo as quests até estar com 21 de fish coins. E eu vim aqui no NPC pra comprar alguma coisa aqui. Uns fish coins. E eu comprei a fish costume bag. Pra ver como é que era essa roupinha aqui. E blau, moleque. Viramos oficialmente um homem peixe, fi. A gente virou o Jinbei aqui. E completando a quest de número 30. Finalmente a gente conseguiu a vara de pesca dourada, mano. E ela tem seus incríveis 50% de poder de pesca. E pra vocês terem noção, a que a gente tava usando até agora tinha apenas 15%. Então, moleque. Isso aqui já vai dar uma ajudada muito boa, mano. Vai dar uma boa bufada aqui na nossa pescaria. E vai ajudar muita gente a pegar coisas boas agora. E juntando a vara com a armadura de pescador. E mais as potes aqui pra bufar mais ainda a pesca. Moleque, lindeza demais. Só esquece. E bom, mano. Tudo que eu tinha que fazer agora era pescar muito caixote aqui. Pra poder pegar mais minérios e acessórios. E foi isso que eu fiz, mano. Eu fiquei pescando dias aqui. Consegui picareta do tubarão ladrão. Consegui o peixe serrote aqui pra cortar a árvore. Consegui o peixe espada. E mais alguns caixotes. Eu vendi várias coisas repetidas aqui que eu não ia usar. Consegui um bom dinheiro aqui pra comprar várias granadas aqui. E com as granadas eu usei pra fazer o buraco aqui pra chegar até o submundo. E fui explodindo aqui o caminho até chegar aqui no submundo. Mas a gente ainda... Mas a gente não tem tanto equipamento bom pra ficar aqui. Então eu resolvi pescar mais um dia inteiro aqui pra pegar caixotes. Teve um dia aqui que teve uma Blood Moon aqui. E meus amigos, pescando aqui na Blood Moon. Você pesca esse tritão zumbi aí que acredita ou não. Esse bicho aqui, mano. Tem quase a mesma força que o olho do Cthulhu, cara. Esse bicho aqui é sinistro. E a meta aqui derrotando esses bichos aqui era pra tentar dropar o arco de chuva de sangue. Pra tentar enfrentar o devorador de mundos. Mas eu acabei não dropando. E esse bicho aqui, mano, é sinistro de matar. Dá muito trabalho pra matar ele. Eu só consegui dropar dele o balde de isca mesmo. Então eu vim pra corrupção estourar as esferas aqui. Estourei só duas mesmo aqui. Peguei o loot. E vazei, mano. Teve uma Invasão Goblin aqui nesse dia. Que derrotando aqui e passando a Invasão Goblin. Ganhei uma luvinha laminada. Que bate muito rápido, cara. E essa roupa de gato aqui também. Eu deixei aqui usando a roupa de gato e só a cabeça de peixe, mano. Pra ficar parecendo um peixe gato. E como a gente passou aqui a Invasão Goblin. O NPC Goblin Inventor é liberado aqui no mundo pra gente achar ele. E eu fui atrás dele, velho. Achei um meninão aqui, amarradão aqui. Já comprei aqui dele a oficina do Inventor. Pra gente poder combinar a minha botinha. Combinando aqui a minha botinha com a bota de foguete. A gente faz essa botinha aí, que ajuda muito. Depois disso, eu vim aqui na panela. Cozinhar uns peixes aqui. Pra gente ganhar um buffzinho nos estados aqui. Na batalha contra o Devorador de Mundos. E com os minérios dos caixotes que eu fui pescando. Consegui fazer a armadura de platina. E bora de Devorador de Mundos. E bora de Devorador de Mundos. Derrotamos ele aqui. Peguei o lootzinho dele. A bolsa do tesouro aqui também. Que droppou o cachecolzinho dele. Que é bonzinho. E com as placas das sombras que o Devorador de Mundos droppa. Dá pra gente fazer aqui a nossa picareta. De pesadelos. E simplesmente ruxar o minério derretido agora, cara. Mas antes eu passei aqui nas cavernas aqui. Pra pegar o máximo de obsidian possível que eu conseguisse. E pegando os obsidians aqui. Logo em seguida, eu já parti aqui pro submundo. Pra pegar os minérios derretidos. Um bom tempo aqui minerando minérios derretidos. Com eles aqui, mano. Juntando tudo, eu pude fazer 229 minérios, cara. E pra começar aqui, eu já fiz a pulsar anti-lava. Pra gente poder pegar as iscas aqui do submundo. E aí pra gente poder pescar na lava. Fiz a armadura inteira de minério derretido. Fiz a picareta. Fiz o arco. Fiz o cajado de vocação. Fiz a espada, mano. Eu fiz praticamente tudo. E logo em seguida, já bora de zóio, mano. Derrotando ele. Já coloquei o trofézinho dele aqui também. E agora temos o escudo do olho do Cthulhu também. E em seguida, vim aqui naquela colmeia. Onde a gente tinha feito lá o laguinho. E já bora ficar derrotando várias abelhas aqui. Pra poder pegar as granadas de abelha. E derrotar o parede de carne também. Parti pro submundo e... Vim fazer aqui a ponte zona aqui. Pra poder enfrentar o parede de carne. Fiquei um bom tempinho aqui fazendo. E acabando ela. Hora de parede. Derrotei ele, mas ainda sobrou esse pinguelinho dele aí. E me sucumbiu. Voltei pra pegar o lootzinho dele aqui. Ganhei o cavalo brabo aqui. O cavalo aqui do cavaleiro fantasma. E o coraçãozinho aqui do demônio. Pra aumentar o slot aqui de acessórios. Já usei também. E logo em seguida aqui, vim purificar o mundo com os três novos minérios aqui. Destruindo os três altares. E com a nossa nova pulsar aqui antilava. Vim pegar várias iscas aqui. Pra gente poder pescar na lava. E depois de pegar aqui as iscas. Simbora testar aqui a nossa pescaria na lava pela primeira vez aqui. E a minha meta por agora. Era pegar o anzol antilava. E daí não precisa necessariamente ficar usando aqui as iscas específicas aqui do submundo. Com ele a gente pode simplesmente pescar com qualquer isca aqui no submundo. Eu não tava conseguindo pescar quase nada. Mas só fui colocar aqui a armadura de pescador que eu tinha esquecido. E usar uma poção aqui de pesca. E eu já consegui três caixotes aqui de pedra infernal, mano. E abrindo eles. Já veio aqui 16 de uns dos minérios novos aqui consagrados. E também, mano. Veio o anzol antilava que eu queria. Então isso aqui foi muito bom. E com ele eu fiquei pescando aqui pra ver se eu consigo mais caixotes aqui. E conseguir mais minérios aqui. Pra gente conseguir fazer nossa armadura pra enfrentar os bosses. Bom, mano. Abrindo aqui eu consegui alguns itens. Vendi alguns itens aqui. E fui abrir aqui alguns caixotes. E agora começou o grind insano de caixotes, cara. Eu vim ficar um bom tempo pescando aqui. Até pegar uma boa quantidade de caixotes. E pra gente poder ficar pegando minério. E, mano. Eu fiquei pescando até pegar 17 caixotes. E fui abrindo aqui pra ver o que que eles davam. E abrindo todos, moleque. Eu consegui 40 barras de adamantina. E 9 de titânios. E ainda consegui 38 aqui titânios não processados aqui. Só os minériozinhos. E também veio o lava charm, mano. E bora de novo aqui pra mais uma pescaria insana. Mais um tempo aqui pescando. Eu consegui 16 caixotes. Abrindo eles aqui deu pra gente fazer a armadura e o capacete aqui de titânio. Foi o que que deu pra fazer aqui de titânio. Mas ainda tinha 40 adamantinas. Que é a mesma coisa praticamente. Aí deu pra gente fazer aqui a bota que faltava do set. E ainda deu pra fazer a repetidora aqui de adamantina. Pra gente enfrentar os bosses aqui do hard mode finalmente. E a partir desse ponto do jogo. Como não tem mais progressão de minério. Ou itens tão bons assim na pescaria pelos caixotes. A gente tem que jogar o terrara normalmente. Como se a gente fosse jogar normal sem ser na pescaria. A partir dessa parte aqui, tá ligado? Como aqui por exemplo. Eu tava tentando conseguir aqui as aljavas. Pra poder conseguir acessórios de range. E poder enfrentar os bosses restantes aqui que faltaram. Depois disso. Já vim enfrentar aqui os dois wyvers. Pra poder pegar as almas do voo. E fazer a nossa primeira asa. E com isso eu já vim em seguida aqui. De destroyer. E com isso eu já vim em seguida. E com isso eu já vim em seguida. Com o destroyer derrotado. Eu fiz a repetidora de barra consagrada. E vim enfrentar os gêmeos. E com isso eu já vim em seguida. Com o gêmeos derrotado. Eu fiz a armadura aqui consagrada. Completa. E vim enfrentar aqui o esqueletron alfa. Com o esqueletron alfa derrotado. Eu vim enfrentar o dreadnautilus. Um boazinho que você invoca pescando. Na blood moon. Deutando ele. Consegui aqui as invocações dos morceguinhos. E logo em seguida. Já vim de plantera. Bom e como eu disse. Não tem mais progressão pescando. Você vai ter que jogar o terrário normalmente. A partir de agora. E foi isso que eu fiz mano. Derrotei aqui a plantera. E logo em seguida de derrotar a plantera. Eu vim de golem. E assim progressivamente. Até que chegarmos no moon lord. Então. Esse é o 100 dias aqui. Da classe pescador. Que eu acabei de inventar aí. Não é bem uma classe. Eu não achei um mod que adiciona aqui as varas de pescar. Como se fosse armas de ataque aqui. Pra dar dano. Então se você souber. Que existe algum mod assim. Comenta aí mano. Pra eu poder saber. E fazer um videozinho sobre ele. E obrigado se você assistiu até aqui. Deixa o likezinho. Vamos tentar bater a meta de 15 mil likes. E se você chegou até aqui mano. Comenta aí. Jax Pescador